Sejam muito bem-vindos ao canal Ludo Júnior Rosa do Deserto, hoje eu tô aqui ó para fazer os enxertos né em alguns cavalos, vários cavalos já foram cortados né para a gente fazer os enxertos aqui e quero mostrar para vocês como é aqui né hoje eu vim sozinho aqui para o Pacajus e tá aqui a câmera mais para trás para que vocês possam ver certo aqui ó ó faço o corte né antes eu fiz todos os cortes aqui eu vou pegar aqui para vocês verem ó já cortei todos os cavalos certo já deixo tudo cortado para que pessoal para que a ceiva saia né já fica saindo então a gente corta todos os dois cavalos deixa tudo cortado e a ceiva vai saindo depois a gente vem para cá e começa a fazer os enxertos né aí quando a gente vem para cá a gente dá outro corte a gente dá outro corte deixa eu pegar aqui ó fita e enxertia e prontinho e quando eu faço tem gente que faz de várias formas como é que eu faço né eu faço assim ó como se tivesse cortando seguro aqui ó aqui ó como se tivesse cortando seguro do outro lado ó e aqui embaixo seguro com esses dois dedos junto depois que eu puxo para baixo aí eu dou uma volta do lado estico outro lado do volto e só amarrar pronto não precisa da dois e da dois nós né mas geralmente eu dou dois nós para garantir então que planta é seu levo que tu tá enxertando eu tô fazendo os enxertos aqui da Infinity da Infinity Infinity é muito linda né e é muito procurada então muitas pessoas me perguntando pela Infinity então eu decidi que ia fazer os enxertos da Infinity hoje certo um dos segredos principais de enxertar é você tá limpando a sua a sua a sua lâmina tá limpando a sua lâmina o tempo todo então cortei e aqui eu já venho e coloco aqui ó aqui eu já fiz dois vamos ver quantos eu vou fazer quanto tempo de vídeo vídeo eu vou fazer né ó puxei dá um nó aqui eu dou um nó aqui dois nós vamos ver com esse galho aqui ó presta atenção né que aí depois eu vou explicar para vocês que vocês que estão trabalhando com rosa deserto né querem ganhar dinheiro com rosa deserto também essa forma que a gente deve fazer certo então ó mais um eu cortei e como eu já tenho prática porque aqui eu tô conversando aqui com vocês né mas geralmente é isso a gente vai fazendo não é o que e aí depois eu vou colocar esses enxertos no lugar que não pegue chuva tá chovendo bastante aqui né tá chovendo bastante eu cortei e aí eu cortei já vem para cá ó eu vou tá cama mais assim vocês feijam Pronto Prontinho Rápido Fácil Próximo Aqui Olha isso Pronto Cinco Cinco Aqui tem outra plantinha aqui Junta Vou ver se consigo tirar Tá bem enganchada Vou deixar ela aqui Tá bem enganchadinha Mas vou fazer o jeito aqui E é porque eu tô colocando aqui Uns duas, três gêmeas Gemas de brotação O que são as gemas de brotação? Pra que vocês entendam Gema de brotação É onde vai nascer Tanto galho Como a Como a folha Então Na gema de brotação É que vai nascer o enxerto também O galho do enxerto Ó Essas são as gemas de brotação Essas são as gemas de brotação Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar uma Ou duas Ou três Pra nascer Ou um Ou dois Ou três galhos Certo? Vamos lá Ó Essa primeira seiva Aqui Pronto Primeiro eu corto Uma parte bem fininha Certo? Pra ficar bem branquinho Depois eu venho com a outra Pronto Sete Vamos ver quantos vai dar Sete Aqui Só Oito Oito, hein? Oito Por que que tu faz vários cortes, né? Porque tinha um pontinho preto aqui Esse pontinho preto geralmente Acontece quando vai um início de podridão de galho Aí eu tenho que fazer vários cortes Pra quê? Pra não ter perigo de a gente fazer o enxerto E já ter a certeza que vai apodrecer, né? Nove 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 E lá É isso Esse aqui é o décimo primeiro, né? Olha só Ozi 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 Esse aqui é doze, né? Foi longe Tirar esse parquinho aqui Onde caiu a areia Eu tô dando uma limpadinha Pronto Aqui eu vou fazer outro corte também Pronto É doze, né? Deixa eu ver Eu peguei e faço as contas Um, dois Três, quatro Cinco, três, sete, oito, nove, dez Doze Doze Vamos lá Um, dois 13 14 14 14 15 15 Porque eu já vou tirar logo esses galhinhos ladrão aqui Limpar, ó Fazendo se limpar A lâmina vai ficando preta, né? Limpar, tem que limpar sempre Rápendo se limpar, tem que limpar, né? Lâteira E aí? E aí? 15 15 15, né? Assim que corta, é legal que assim que corta você colocar Porque aí não dá tempo da seiva É, ficar preta Cortou, colocou Pronto 16 Pronto, 16 Enchertos com aquele galinho 16 enchertos Né? Agora a gente É, vou pegar outro galho, né? Vou continuar aqui, mas só pra vocês verem Tem 14 minutos e meio, né? Então fiz 16 enchertos Menos de um minuto pra cada enxerto feito Então Não, não Não é demorado pra fazer E com um galho dá pra você fazer vários enxertos Tá, pessoal? É isso que eu queria que vocês entendessem E com um galho dá pra vocês Enxertar um monte de planta E vender essas plantas Tendo um bom lucro Tá? Se você quer comprar Algum enxerto Vou estar colocando aqui na descrição do vídeo O nosso site Que foi inaugurado Né? E vocês podem estar aí Adquirindo os enxertos Os produtos da hidroferta Ou a gente também vai fazer uma aplicação Né? Com esse adubo aqui Certo? Nas nossas mudas grandonas Pra vê-las tudo floridas Vamos que vamos Nesse momento Quero só agradecer a Deus Agradecer a cada um de vocês É Obrigado, Senhor Por tudo que tem usado Pelo pão de cada dia Por mais um dia de vida Obrigado, meu Pai Obrigado Obrigado pelo meu trabalho Pela minha família Deus ilumine a cada um aí Que tá assistindo E até a próxima Está sendo lançado O nosso primeiro produto Da hidroferta Linha Leudo Jr É isso mesmo Que vocês estão escutando